É o GM, no beat, emplacando pra julho Já foi prego na corria, mas hoje foi de mil Quando eu tava lá no osso, foi quem que viu E a noite que chorei, mas não me entreguei E tudo que passei foi permissão do pai Pra dar valor em tudo que eu tenho hoje Lá em 2012, eu na busca do carvão Sonho era teu missão no onze, andar no close E na quebra fica o boyzão Foi difícil entender, compreender Que naquele momento nós não tínhamos condição Eu preciso aprender pra poder valer Cada centavo de superação Eu também vim de lá, eu também vim do pouco Tô vivendo em paz, deixando a sorgar Já não quero mais sem ver de esforço Eu também vim de lá, eu também vim do pouco Tô vivendo em paz, deixando a sorgar Grana eu quero mais sem ver de esforço Lembra que quando eu chorando em um quarto escuro Lembra essa do passado, de lutas e glória Hoje já o caminho não tá obscuro Com persistência alcancei a vitória Os invejosos vai cansar, mas não vai me alcançar E nóis tarde na visada, pela adiar Acelerar foi pra riscar, pela solta o putoar Prendendo com o tempo, então avance de arroa Com morena tu vai danzando com fome e opaco Quem sabe o dia de amanhã não possa existir O tempo dessa coisa, boa positividade E hoje os maluqueiro tá nem tudo de sorrir E nóis foi lá buscar, buscou de nave por aí Eu vou pela favela, pela minha quebra Nóis foi lá buscar, buscou de nave por aí Eu vou pela favela, pela minha quebra Sei que a vitória revela quem tem Deus no coração Mensageiro das favelas, uma saudade dos irmãos Que pela moeda, do caminho escuro Na selva de pedra, distante do mundo A saudade da quebrada é o que toma por aqui A lembrança dos parceiros que varam se tá prendido Vida louca e um monte, não quer ver o menos sorrir Há melhores longe, nóis não pode desistir Gigante, bem distante, nos falante Nós ecoa nas favelas Vivi, chorei, sorri, caminhei, becos e vielas Vê o GM tocar nos quatro cantos da minha quebra Gigante, bem distante, nos falante Nós ecoa nas favelas Vivi, chorei, sorri, caminhei, becos e vielas Viu, nós não lutando na lama Não tinha fama Mas a vontade aqui nunca faltou Muito suor e pouca grana Quem busca alcança Sonhando alto, hoje nós chegou Vou viver pra realizar aquilo que eu busquei Nós maloqueiros vivendo em outro nível Um dia me julgaram, mas quem diria cheguei Fácil não foi, mas nunca é impossível Sobrevivente da tribeira Entre pingos e goteira No palácio de madeira, meu colchão no chão Hoje pra andar tem na beira Agenda cheia, sexta-feira Nós leva de aprendizagem, essas reflexão Entre mil tretas, mil trutas Nós vai na luta Parra invejoso, eu sei que é um tiro Nós manda nas puras Hoje tá lua Pra me passar roncando de esportivo Entre mil tretas, mil trutas Nós vai na luta Parra invejoso, eu sei que é um tiro Nós manda nas puras Hoje tá lua Pra me passar roncando de esportivo OGM OGM É OGM É OGM No beat Emplacando mais uma Emplacando mais uma Já foi prego na corria, mas hoje foi de mil Quando eu tava lá no osso Foi quem que viu E a noite que chorei Mas não me entreguei E tudo que passei foi permissão do pai Pra dar valor em tudo que eu tenho